Oi filha, tá brincando sozinha? Minha amor, olha o que a mamãe trouxe para você, vamos brincar, vamos, senta aqui no chão com a mamãe, tá um calor né, você tá brincando sozinha princesa, olha o que a mamãe trouxe, não gostou? Vem cá filha, olha o negocinho que faz barulho. Alice! Alice, nesse chão sujo, não pode, ai meu Deus do céu, vem aqui. Filha, você tá descalça, acabou no chão, olha esse cabelo, olha a sua roupa como tá. Não, você vai tomar um banho agora Alice, você tá toda suada, ai meu Deus do céu, quem deixou você desse jeito? Não pode, olha seu pé tá descalço, ai que fedor, você vai tomar um banhinho, tá cheirando muito sujo, muito sujo, vamos tomar um banho, vamos? Nossa filha, eu tô te achando tão quentinha, ai mas deve ser calor, não deve ser nada não, acho que hoje tá muito quente sabe, mas deve ser calor, deixa eu abrir a janela porque tá muito estranho, abri a janela pra entrar um ventinho né, hoje tá muito quente, muito quente. Acho que eu vou te dar um banho pra baixar esse calor, é só calor mesmo, dá um banho bem fresquinho assim, bem gostoso, com uma roupinha bem fresca, ai acho que esse quentinho passa. Vamos tomar banho, vamos meu amor. Oi princesa, você tá brincando? Deixa a mamãe arrumar seu cabelinho. Você tá muito quente, será que você tá com febre? Vou pegar um termômetro. Coloca aqui pra mãe ver. 36? Ah, você tá com febre sim, a gente vai com médica agora. Meu Deus, essa janela tá aberta, deixa eu fechar essa janela. O que que essa janela tá fazendo aberta? Fecha a janela. Não, não pode nem tomar o ventinho não, não pode tomar vento. Vamos pro médico agora. Olha, você tá muito quente, meu Deus do céu. Não dá não, eu falo pra você não ficar andando descalço. Osvaldo, vamos levar a menina pro médico agora, ela tá com 36 de febre, Osvaldo. 36 de febre não é nada por ela, tá boa. É sim, vamos levar ela pro hospital. Não, não precisa, tá bom, é o calor, tá muito quente. Não, vou levar ela no médico, né, na dúvida, tem que levar. Não, não, entendi, é isso que tá bom. Ô mulher, também com esse calor no Rio de Janeiro, o que que você quer? O Rio de Janeiro aqui é muito quente, ó. Ah, mas não sei não, na dúvida. Ah, nem o ventilador tá ventilando. Vou levar ela no médico. Ah, tá suando. Não, não sei, às vezes pode ser uma virose, alguma coisa. Não, não, é calor, mulher. Ó, é calor, ó o bichinho, ó, ó. Tá vendo aí, ela passou. Ela também não tá nem chorando. Ai filha, brincamos bastante no banho, né? Você gostou do banho? Tá logo gostosinho, um banho bem quentinho, né? Vamos sair. Ai, mas a janela tá aberta. Mas não tem problema, né? Vamos correndo que a gente nem toma vento. Vamos? Corre, corre. Ai filha, cobre bem, né? Que você acabou de tomar um banho bem quente. Tá com o cabelo molhado. É tão perigoso pra pegar uma gripe. Osvaldo, fecha a janela aí que nós estamos saindo do banho. Ô mulher, por que isso fez? Fecha a porta também. É perigoso. Meu Deus, você tá indo ao quarto? Não vai enxergar nem tu ir não. Não, e você viu um golpe de vento? É muito perigoso. Ai, tá bom, vamos fechar. Olha, tu tá indo, você fechou, né? Fechei. Ela tá com a cabeça molhada, não pode não. Tá com a cabeça molhada, não pode não. Ai, princesa, não tá gostando do passeio na pracinha? Tão gostoso, né? Oi, Rebeca. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? É sim. Que fofinha. Fala pra ela, filha. Fala oi. Posso pegá-la um pouco? Claro, pode sim. Ai, que linda. Muito fofinha. Ai, ela é simpática, ela vai com todo mundo, ela é muito boazinha. É, percebi. Ai, filha, é melhor a gente ir pra casa. Eu acho que vai chover. Ai, tá sentindo o ventinho? Eu acho que você vai ficar gripada. Vamos pra casa. Oi, Quitéria. Oi, querida, tudo bem? Essa é sua filha? É sim. Que bonitinha. Eu posso pegá-la um pouco? Você não se importa de passar um álcool em gel na mão? Eu acabei de lavar minha mão, agora é um pouco. É que é melhor prevenir, né? Você não sabe esse tempo que tá de gripe, de um monte de coisa assim. Você não quer lavar? Só rapidinho. Ai, tá bom. Ela vai saber. É melhor prevenir, né? Qualquer um pegar meu filho. Não sei não de que ela colocou a mão. Oi, princesa. Tá na hora da sua gotinha, sua vitamina. Vamos tomar a sua gotinha? Vamos colocar, que a mão vai colocar pra você. Uma, duas. Ai, passou um pouquinho, mas não tem problema não, né? A vitamina, a vitamina sempre é bom. Abra a boquinha, filha, ó. Hum, isso. É pra você crescer, ficar bem linda. Bem forte você vai ficar. Vamos sair agora? Vamos? Vem, vem com a mamãe. Uh! Filha, tá na hora da sua vitamina. Mas a pediatra colocou duas gotinhas. Tem que colocar duas gotinhas. Tem que colocar duas gotinhas. Olha aqui, filha, ó. Deixa eu me concentrar. Fica quietinho com a mamãe se concentrar. Ó, segura. Tem que ser duas gotinhas certinho. Uma? Uma? Já foi uma, né? Duas. Eita. Será que eu fiquei demais? Acho que tá bom. Duas tem que ser duas, né? Duas. Vamos, filha, tomar sua vitamina. Abre a boquinha. Ai, filha, chegamos no parquinho, mas o sol tá muito forte. Gente, você já tirou o óculos. Coloca o óculos por causa desse sol. Coloca o óculos. Olha, a mãe trouxe garrafinha de água. Eu trouxe tudo pra você. Ai, meu Deus do céu. Protetor. Ai, eu não acredito. Eu esqueci o protetor. Ai, e agora? Você não vai poder ir pro sol, não. Você não vai poder brincar, não. A gente vai ficar aqui. Toma água, toma. A gente tem que hidratar o corpo. Ai, o sol tá muito forte. Eu esqueci o protetor. Ai, tem muita areia aqui. Você não vai brincar, não. Você não vai se sujar. Olha aí, seu sapato. Eu acabei de te limpar, não. Fica aqui. Quer água? Olha o óculos. Coloca o óculos. Tá caindo. Segura, mamãe. Coloca o óculos, filha. É isso? Coloca o óculos pra proteger os olhinhos do sol. Ai, gente. Será que não tem nenhuma farmácia aqui pra comprar um protetor pra ela? Ai, eu não gosto de sair do sol forte. Ai, água. Meu Deus, caiu no chão. Ai, caiu a água no chão. Não pode. Você não vai pegar bactéria. Ai, filha. Olha, filha. Chegamos no parquinho. Você quer brincar? Senta aí. Deixa eu deixar você bem à vontade. Vou entrar só uma bolsinha com um lanchinho pra você. Olha o copinho pra você encher de areia. Deixa eu pegar tente aqui numa pera. Quer brincar aqui no chão? Vem aqui no chão, ó. Vamos pensar aqui no chão pra gente brincar. Olha. Coloca a areia no potinho. Coloca a areia no potinho. Como é que coloca a areia? Eei! Uh! Pronto, isso, fica bem à vontade brincando Não, na boca não pode, com a senha no pé, ó Pronto Joga a areia no pézinho Não olha, filha Olha aqui no celular da mamãe, não olha pra lá Quer um pouquinho? Não, não precisa não Dá um pouquinho pra ela, pra ela passar vontade aí, ó Não, filho, não, ela tá gripadinha, não precisa não Tem certeza? Só pra ela não passar vontade, ó Não, não pode deixar, pode deixar, obrigada Ela vai passar vontade Não, ela tá bem gripadinha, não precisa não Não pode, não Ai, nem sei desse sorvete aí Ela colocou na boca da minha filha Nem pensar, Deus me livre Não fica aqui, toma sua água Que a mãe trouxe água natural pra você tomar sua água Ai, vamos brincar Vamos pra onde que a gente vai agora? Vamos lá no outro parquinho? Ai Oi Quer um pouquinho? Ah, eu aceito, moça Só um pouquinho, né, senão ela fica com vontade É Experimenta, filha Você tá olhando aqui? Aí, só mais um pouquinho? Muito obrigado, viu, moça? De nada Quer mais? Vamos lá Quer mais? Não Não quer mais, muito obrigada, tá? De nada Vamos A gente vai lá no outro parquinho Ai, filha Eu vou ligar pro seu pai E te ver pra ele vir buscar a gente Alô? Oi, amor Ai, a gente tá aqui no parquinho Tem como você vir buscar a gente? Não Ai, tá bom Meu Deus Ai, peraí, amor Peraí Menina, você tá no chão Olha o seu perdo Sem sapato Ai, sai daí Senta aqui Ai, meu Deus do céu Toda suja Limpe esse pé Ai Ai, amor Peraí Que daqui a pouco eu te digo Tchau Ai, não pode mexer Em areia, filha Ai, meu Deus do céu Ai, filha Já tá brincando Chupando sorvete, né? Depois a gente tem que tomar um pouquinho de água Pra não ficar dodói, né, filha? E os pés no chão Do jeito que você gosta, né? Na grama Vamos no outro parquinho? Vamos? Vamos Tá gostoso da graminha? Vamos Ó, copinha e garrafinha Oi, amiga Desculpa Nem te falar A gente falou direito A gente tá aqui no parquinho Ela tá aqui tomando sorvete, ó Ah, nesse calor Eu sempre deixo ela tomar um sorvetinho Com o pézinho na grama, né? Vou mandar uma foto dela pra você Viu a foto dela? Tá linda, né? Esse pano de sorvete Oi, amor Voltei Ai, menino do céu Ela tava com o pé no chão na areia Você acredita? Ai, meu Deus Cadê a Alice? Ai, eu perdi a Alice Ai Peraí Cadê a Alice? Senhor, onde a Alice foi parar? Ai, eu vou ligar Ai, liga pro bombeiro Ai, liga pro polícia Eu não sei onde que a Alice foi parar Ai, meu Deus do céu Cadê? Ai, meu Deus Ai, onde que ela tá? Ô, menina O que você tá fazendo aí, menina? Ai, meu Deus O que você tá fazendo aqui sozinha, menina? Que susto Ai, olha Tô tremendo Você some desse jeito Ai, meu Deus do céu Que menina Você aprendeu a andar agora E você já tá desse jeito Ai, não acredito Vou ter que contratar uma babá Pra ficar de olho E vou ter vinte e quatro horas Só eu não tô dando conta Ai, meu Deus do céu Que menina Ai, eu tô muito nervosa Eu preciso de uma água Eu preciso de uma água Oi, amiga Tudo bem? Ai, tô aqui no parquinho Com a neném Ai, ela tá aqui brincando Ai, peraí Que ela sumiu Cadê ela? Ai, peraí, amiga Que eu já falo pra você Deixa eu pegar ela Deixa eu procurar ela Ai, filha Você tá aqui Peraí Você some Pronto Pronto Ai, filha Agora que você aprendeu a andar Eu tenho que vigiar, né? Você sai Ai, mãe nem vê você saindo Vamos pra lá brincar Vamos O telefone tocou Cadê o telefone? Aqui Ai, minha amiga Oi, amiga Ai, eu tô aqui em casa Menina, que calor é esse? Tô dando jeitinho na casa, né? Vamos levar as meninas no parquinho? Vamos Vamos sim Tá bom Você passa aqui em cinco minutos? Tá Eu vou arrumar só a Alice rapidinho Tá bom? Tá bom Eu te espero Cinco minutos eu vou arrumar ela Ai, muito calor, né? Só ir na pracinha rapidinho Só pra tomar um ar Um refresco rapidinho Ai, deixa eu Deixa eu me arrumar e arrumar a Alice Ai, vamos Ai, que que tem que pegar Protetor Protetor Ninguém sai sem protetor Um calor desse sem protetor Um protetor Deixa eu te pegar Repelente Porque onde tem mato Tem mosquito Ai, já pensou Minha filha toda picada Não, não, não Repelente Ai Outro protetor Diz aqui É o de rosto Porque é onde o corpo É o de rosto Passar no braço, né? O protetor Meu óculos Meu óculos Não pode ficar sem óculos O paninho dela A bolsa Agora Vem filha Deixa a mãe te arrumar Vem Vamos te arrumar Filha, pronto Já tô pronta Já Vamos que a mamãe vai arrumar você Ai, deixa eu passar um protetor Nenhum primeiro Esse é o protetor do rosto Agora o protetor Vem filha Que agora Melhor você Vem Senta aqui filha Agora é sua vez Coloca o chapéu Porque tá muito sol lá fora Passa o protetor Esse protetor de corpo Protetor Agora o repelente Porque lá Tem muito mosquito Sabe? Vamos passar o repelente Pronto Joga tudo aqui dentro Aqui não Ai meu paninho Não pode ser A bolsa Vamos na pracinha Eita A água Não sei se é da água Principal A água A água Principal a água Agora sim A gente tá pronta Pra ir na pracinha Vamos Oi amiga Tudo bem? Ai menina Que calor é esse? Nossa Eu tô aqui em casa A gente tá morrendo Tá eu e a Alice Vamos sim Na pracinha A Alice vai adorar Olha filha A tia Lu tá chamando A gente vai na pracinha Tá bom Cinco minutos Você passa aqui? Tá bom Só vou dar uma arrumadinha Na Alice A gente já vai Tá bom? Tá beijo A gente aproveita E coloca os papos de dia Toma um sorvete Bem gostoso Tá bom então Tchau Beijo Filha Vamos se arrumar A tia Lu vai passar aqui Cinco minutos Filha Vamos pro parquinho A tia Lu ligou Vamos A mãe pegou um baldinho Pra você brincar de areia Vamos no parquinho Olha lá Vamos pegar o chinelinho Só falta o chinelinho Então vamos pro parquinho Deixa eu pegar o chinelo Vamos filha Coloca o chinelinho Pra gente no parquinho A tia Lu tá chamando Isso Falta só mais o que? Nada né Só o baldinho Pra gente brincar de areia Então vamos Olha lá A tia Lu chegou Vamos Opa Segura Vamos que a tia Lu tá chamando Ai filha Que calor Ainda bem que eu passei Repelente em você Passei protetor Porque tá muito quente Olha o sorvete Olha o sorvete Ai meu Deus do céu Olha pra cá filha Moço Nem passa aqui Não Ela não pode nem olhar sorvete Sorvete Vai ficar com a garganta inflamada Deus me livre Olha pra cá filha Não Não Sorvete não Toma sua água Toma sua água Que a mamãe trouxe água Sorvete nem pensar Ai vamos sair daqui Que o mamãe tá vindo Vamos sair Vamos sair Não 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 Menina, sai desse ventilador Eu acabei de te dar banho Você vai ficar doente, você vai ficar gripada Sai desse ventilador, pelo amor de Deus Filha, pelo amor de Deus Eu acabei de te dar banho em você No ventilador não Você vai ficar doente Você vai ficar gripada, seu cabelo tá molhado Não tem como você ficar na frente do ventilador Gente, isso é um perigo Quem é doido que deixa o ventilador ligado Perto de uma criança Não pode, não pode Ventilador não pode Ai, que calor Ah, tadinha Você tá com calor, filha Ficar na frente desse ventilador Ai, tadinha Tá muito quente aqui em casa, né Filha Tá muito calor, né Cadê se tá aqui na frente do ventilador A mãe também vai tomar um ventinho, ó Pra se refrescar Ah Ai, que calor, né Só não pode colocar a mão Porque machuca a mão, tá bom Só tomar um ventinho Tchau Tchau